Boa noite. Olá, boa noite. A troca de comando na Polícia Federal do Rio de Janeiro causa polêmica entre o presidente Jair Bolsonaro e parte da instituição. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirma em São Paulo que quer uma reforma tributária possível e simples e não vai baixar a carga tributária. E você vai ver também. Um dos filhos adotivos da deputada federal, Flor Delis, disse à polícia que recebeu mensagem do celular da mãe pedindo para que ele matasse o pastor Anderson do Carmo. Em Belo Horizonte, o hospital público especializado no tratamento de câncer vai ficar sem atender pacientes com casos de urgência por falta de médicos. Após mais um dia de atos pela democracia em Hong Kong, China aumenta a pressão contra manifestantes. Cidade do medo. Panelas de pressão abandonadas na rua e no metrô causam tensão em Nova Iorque. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. A troca de comando na Polícia Federal do Rio de Janeiro causou mal-estar entre o presidente Jair Bolsonaro e a categoria. A saída de Ricardo Saad foi anunciada ontem pela Polícia Federal. Em nota, a instituição informou que a troca de diretoria na superintendência do Rio de Janeiro era estudada há alguns meses e foi motivada por desejo do próprio policial de ser transferido para Brasília. A PF ressaltou que a mudança de comando é normal e já foi feita em 11 superintendências desde janeiro. Nos bastidores, a avaliação é de que a mudança foi feita a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Ao deixar o Palácio da Alvorada pela manhã, Bolsonaro se mostrou contrariado ao saber através dos repórteres que o substituto de Saad será o atual superintendente em Pernambuco, Carlos Henrique Oliveira Souza, e não Alexandre Silva Saraiva, atualmente lotado em Manaus. Deixar bem claro, eu dou liberdade para os ministros todos, mas quem manda sou eu. Quando vão nomear alguém, falam comigo. Ué, eu tenho o poder de veto, ou você é um presidente banana agora? Cada um faz o que bem entende e tudo bem. A declaração de Bolsonaro foi muito mal recebida dentro da Polícia Federal. Integrantes da instituição com os quais eu conversei avaliam que a fala é uma afronta do PPF, que passa a mensagem de falta de autonomia e dá a entender que o presidente poderia, inclusive, interferir no resultado de operações. Com a repercussão negativa, o presidente mudou o tom horas depois. Tanto faz para mim. Eu sugeri o de Manaus e o de Pernambuco não tem problema. O mal-estar atinge diretamente o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que é quem responde em última instância pela PF. Moro já está numa saia justa. Ele precisa dar um parecer técnico sobre possíveis vetos ao projeto de lei de abuso de autoridade, que aguarda sanção presidencial. O ministro sempre teve restrições à proposta, que pode limitar investigações e operações policiais. Bolsonaro disse que pode vetar o artigo que proíbe que presos sejam algemados caso não ofereçam risco. No primeiro momento, um policial militar, se é que isso está lá, eu não sei se isso está lá, o cara vier algemar alguém de forma irregular e ter uma cadeia para ele. Isso não pode existir. No resto a gente vai ver, vai analisar. O presidente também falou sobre a indicação do novo procurador-geral da República. Ao comentar o assunto, ele disse que o Ministério Público não tem que proteger minorias. Eu tenho dito sempre o seguinte, que as leis têm que ser feitas para proteger as maiorias. Eu estou errado? Eu quero ver se estou errado. Se é para proteger a minoria, vamos proteger o assassino, o serial killer, são minorias. Também garantiu que não vai fazer demarcação de terras indígenas. Enquanto for presidente, não tem demarcação de terras indígenas. Ele já tem 14% do território nacional. O presidente ainda se queixou da falta de dinheiro e disse que o exército vai começar a trabalhar apenas em meio período para economizar. Não tem comida para dar para o recruta, que é o filho de pobre. A situação que nós encontramos é grave. Não há maldade na minha parte. Não tem dinheiro. Essa mexida na Polícia Federal no Rio ainda precisa ser melhor explicada. A Polícia Federal conseguiu, através dos tempos, certa autonomia para o bem ou para o mal. Mexer na instituição, por causa dessa semi-autonomia, tem sido cada vez mais difícil. Os policiais reagem. Isso reduz a interferência política, essa autonomia. Mas pode desencadear comportamentos indesejáveis. A lei do abuso de autoridade, pelo que se informa, vai receber vários vetos do presidente da República. Do jeito que está, parece ter sido redigida pelo crime organizado. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, arquivou o pedido apresentado pelo PT para investigar o ministro da Justiça, Sérgio Moro, por abuso de autoridade. O PT alegou que, ao supostamente sugerir a destruição de provas no caso das trocas de mensagens atribuídas ao ministro e integrantes do Ministério Público, entre eles, o coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol, Sérgio Moro teria cometido o abuso de autoridade. Mas a relatora do pedido no Supremo, ministra Carmen Lúcia, decidiu pelo arquivamento ao seguir a posição da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, para quem não existe justa causa nem provas suficientes para investigar o ministro. Procurado, o PT não comentou o arquivamento da ação. Os vazamentos não podem valer de prova para nada porque foram obtidos ilegalmente. Além disso, Sérgio Moro não praticou nenhuma ilegalidade nesses vazamentos. O PT, é claro, quer, além da liberdade de Lula, fulminar a Lava Jato e se vingar de Sérgio Moro, peça fundamental na Lava Jato e que colocou a nu a corrupção que o PT patrocinou durante anos do governo. O Ministério Público Federal processou dois ex-diretores da Dersa por prejuízo milionário em cartel de obras em São Paulo. Os ex-diretores da Dersa, Paulo Vieira de Souzo, Paulo Preto e Mário Rodrigues Júnior, são acusados de improbidade administrativa que geraram enriquecimento ilícito e danos milionários aos cofres públicos. A Força-Tarefa da Lava Jato em São Paulo cobra o ressarcimento de mais de 580 milhões de reais pelo prejuízo causado pela formação de um cartel nas obras do trecho sul do Rodoanel. Paulo Preto é apontado como o operador de propinas do PSDB. Os procuradores cobram ainda restituição de mais de 21 milhões de reais pagos aos ex-diretores da Dersa na forma de propina. A ação do Ministério Público Federal aponta que 18 construtoras também participaram do esquema de corrupção e cartel. O governo de São Paulo anunciou hoje que vai investir um bilhão e meio de reais no projeto de despoluição do Rio Pinheiros. O novo plano de despoluição, que tem 25 quilômetros de extensão, prevê o loteamento da bacia entre as regiões oeste e sul de São Paulo. 14 empresas farão as obras de limpeza do rio. A Sabesp, companhia de saneamento básico, será responsável pela licitação dos contratos que devem ser assinados até o final do ano. É um novo formato também de gestão. Você paga por resultado, não é por contratação. Contrata-se, evidentemente, mas paga-se por resultado. Resultado auferido, paga-se. Se não for auferido, dispensa-se, inclusive, porque a empresa não terá a oportunidade de propor aditivos. O objetivo do governo é reduzir pela metade os índices de poluição de lixo e de esgoto no Rio Pinheiros até dezembro de 2022. Para isso, serão investidos cerca de um bilhão e meio de reais. A promessa é tornar o entorno do rio em um polo de gastronomia e de lazer para a população. De acordo com um aparelho que mede a poluição da água, o Rio Pinheiros tem mais do que o dobro de poluentes do que o índice aceitável por litro de oxigênio. Para melhorar esse índice, a estatal precisa primeiro conectar o esgoto a mais de 70 mil imóveis que ainda não estão ligados à estação de tratamento. Nós vamos querer que no esutório deste córrego que atinge o Pinheiros, ele tenha uma demanda bioquímica de oxigênio menor que 30 miligramas por litro. O que quer dizer isso em termos práticos? Quer dizer que não vai haver poluição do Pinheiros pelo afluente. O governador João Doria também anunciou nesta tarde a entrega de tablets e impressoras portáteis do Departamento de Estradas de Rodagem para a Polícia Rodoviária Estadual. Os tablets estão sendo implantados exatamente em 1.300 veículos com impressoras para, com a tecnologia, melhorar ainda mais o sistema de segurança pública nas rodovias paulistas. Desde criancinha, o que já faz muito tempo, eu ouço falar na despoluição do Rio Pinheiros e também do Tietê, onde, por sinal, já foram despejados milhões de reais. Vamos torcer para que, desta vez, essa profecia governamental se cumpra. O deputado federal Alexandre Frota anunciou agora há pouco a sua filiação ao PSDB. O parlamentar fez o ingresso oficial no partido, ao lado do governador de São Paulo, João Doria. A cerimônia ocorreu no diretório estadual Tucano, na capital paulista. Três dias atrás, a executiva do PSL, sigla do atual presidente Jair Bolsonaro, decidiu expulsar o deputado do partido. O parlamentar fez uma série de críticas à gestão do governo federal e foi acusado de infidelidade partidária. Frota foi eleito para o seu primeiro mandato como deputado federal nas eleições do ano passado, ao receber 155 mil votos em São Paulo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse hoje que o projeto de abuso de autoridade só gera polêmica para quem não leu. O texto, aprovado na última quarta-feira, está sob análise do presidente Bolsonaro, que pode vetar, inclusive, partes ou até toda a proposta. Maia deu a declaração durante um evento com empresários em São Paulo. O presidente agora tem o direito de sancionar ou vetar, ou vetar em partes. Eu entendo que o projeto de abuso, na verdade, gera uma polêmica para quem não leu. Esse projeto foi discutido, foi debatido, atinge os três poderes, não atinge um poder só. E quem vai formar o juízo é o Ministério Público, vem a jogar o juiz. Então, não tem problema para quem não passa do limite das leis. Muitas vezes tem crítica, a pessoa tem divergência. E cabe agora ao presidente decidir. A questão, por exemplo, das algemas. A gente sabe que o presidente deve vetar. Maia também falou sobre a reforma tributária. Afirmou que não vai baixar impostos. Se você tem, de cada R$ 100,00 do governo federal, R$ 94,00 a despesa obrigatória, como é que você vai reduzir a carga tributária do governo federal? Agora, simplificar, segundo a análise do economista Pia, entre outros, vai gerar um grande crescimento econômico. Então, esse crescimento econômico vai gerar um aumento de arrecadação. Vai gerar um aumento, esse crescimento vai gerar um aumento da contratação, quer dizer, da geração de emprego. Nós vamos conversar agora com a nossa comentarista de economia, Salete Lemos. Boa noite, Salete. Nós sabemos que hoje a carga tributária está no pico histórico de 37% ou 35% do PIB, enquanto a média mundial fica em 34%. Você acredita que com a reforma tributária possa ainda haver aumento de impostos? As desconfianças são grandes e são legítimas. Boris, boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite. Linda, boa noite a você, que nos acompanha aqui no Rede TV News. É legítimo porque, gente, nós brasileiros há muito tempo, nós estamos acompanhando essa escalada de cobranças, tanto da parte do governo federal, quanto de estados e municípios, de uma verdadeira corrente do salve-se quem puder. Imposto é coisa séria. E olha, não são só os impostos, são cobranças de taxas, contribuições, e são criadas do dia para a noite. Acabam se tornando um verdadeiro pesadelo para todos nós contribuintes, quer sejamos pessoa física ou jurídica, que são as empresas. Ok, ok, como diz o Nelson Rubens, a reforma tributária em discussão, agora não deve diminuir a carga tributária. Mas o dinheiro arrecadado não deveria ter retorno? Ou seja, a questão talvez fosse, nós pagamos imposto para quê mesmo? Na verdade, gente, essa questão tributária no Brasil tem contado há anos com discussões equivocadas, a começar pelo conceito de cobrança. Vamos lá? Imposto de renda. Deveria ser cobrado sobre renda e não sobre salário? Ou não? E aí, senhores, tudo é possível, desde a cobrança de 27% no contra-cheque de salários até a não correção da tabela progressiva. Hoje, nós estamos com uma defasagem de quase 100% na tabela progressiva que cobra imposto do seu salário todo mês. Se fosse corrigida, o desconto de imposto de renda só seria aplicado em salários de mais de R$ 4 mil, e não de R$ 1.900, como é hoje. Quando o assunto é imposto, contribuição e taxa, eles arrumam um jeito de aumentar a carga tributária. Amanda? Pois é, baixar nem pensar. Nem pensar. Obrigada, Salete. Hoje, na última reportagem da série Fome, vamos mostrar a história de pessoas que superaram a falta de comida e agora promovem trabalhos sociais para ajudar aqueles que nem sempre têm o que comer. Nós estamos aqui no bairro José Bonifácio, na região de Itaquera, na zona leste de São Paulo. Vimos conhecer o trabalho do Tenildo, que é um motorista executivo, aposentado, e que há três anos distribui comida para quem está passando fome nas ruas aqui da capital. Tudo bem, Tenildo? Tudo bom. Tem que ter comida hoje, é verdade? Tem. Graças a Deus, tem. Tudo pronto lá? Está tudo pronto. O Tenildo não para, sobe e desce as escadas, enquanto recebe as doações que vizinhos e parceiros do trabalho social trouxeram para ajudar. Trabalhamos aí já tem uns três anos juntos, né? Fazendo esse trabalho com moradores de rua, trabalho com orfanato, a gente faz esse trabalho também, clínica de recuperação. Aqui a gente divide, né? Então eu faço o... Olha aqui, ó. Três panelas de arroz. Mas tem mais duas lá. Da casa do pastor Reinaldo vai sair o arroz. Aqui toda ajuda é bem-vinda. Temos feijão. Feijão. A salsicha em molho. O trabalho agora é preparar as marmitas. Contar é importante para definir os locais onde essa comida vai chegar. 99! 99! Com as marmitas prontas, o grupo sai pelas ruas. Tenildo vai em um dos carros. Ele sabe onde tem gente com fome por aqui. Após a entrega de algumas marmitas sem sair do carro, ele chega perto de uma mata onde vivem moradores de rua e dependentes químicos. O principal objetivo do Tenildo e dos amigos foi alcançado mais uma vez. Dar um prato de comida a quem passa fome nas ruas. O maior motivo para essa vontade toda está na humilhação que ele e a família passaram quando ele era menino. Eu já passei necessidade, né? Não tinha o que comer. Chegamos até a comer... Tomar água com açúcar e farinha. Então, eu falo assim, é muito humilhante quando você passa por uma situação e você não vê as pessoas estenderem a mão. Zona Sul de São Paulo, Grajaú Enquanto as crianças fazem a aula de capoeira, as mães preparam um café que tem o sabor da solidariedade. As padarias da região doaram os pães e a vontade de ajudar trouxe voluntários que cuidam do preparo. O publicitário Diogo Almeida foi quem organizou o Centro Comunitário Jardim 7 de setembro. As crianças comem à vontade. Para muitas delas, essa é uma das refeições mais importantes do dia. Ou a única. Numa sala ao lado, as mulheres preparam panos de prato para vender no bairro. A união dessas pessoas devolve a autoestima para a comunidade. O espaço foi reconquistado pelos moradores. A prefeitura cedeu e virou uma página por aqui. As pessoas usavam aqui para usar drogas. As crianças não tinham a possibilidade de brincar nesse espaço. O sofrimento fez nascer um coração solidário. Foi assim que o Diogo percebeu que tinha motivos de sobra para querer ajudar quem precisa. Minha família veio do Nordeste, com muita dificuldade, não tinha emprego. Morou numa casa de um cômodo, de favor. Não tinha água, não tinha luz. E passou muita dificuldade também com a questão de alimento. Passou fome? Passou fome. Voltamos para a Zona Leste de São Paulo. Agora estamos no Jardim Pantanal. Uma pequena fila se forma na porta dessa cooperativa. São pessoas da comunidade que vieram para trocar materiais recicláveis por alimentos. A fundadora da cooperativa Rainha dos Recicláveis tem uma longa história de sofrimento. Neia morou nas ruas, passou muita fome e há 10 anos procura ajudar quem precisa. Hoje nós doamos o feijão, legumes e verdura. A semana que vem nós podemos estar doando o óleo. Se tiver faltando óleo na casa, da dona de casa, ela pode, ao invés de comprar o óleo, ela traz a reciclagem, ela traz o óleo e nós trocamos pelo óleo, nós trocamos pelo feijão. Esses alimentos aí, isso aí quebra um galho, hein? É, com certeza. Vai ser para a minha família, né? Para mim e para a minha família. E quanto tempo? Ah, dura mais ou menos economizando um mês, né? É assim que a Elinéia tem ajudado a alimentar centenas de pessoas na comunidade. E para isso, ela tem um lema que guia o trabalho social da Rainha da Reciclagem. O nós no lugar do eu, porque sozinho nós não conseguimos fazer nada. E junto, somos mais fortes. Em Porangatu, no norte de Goiás, um idoso de 101 anos foi carregado no colo até uma agência bancária para provar que está vivo. As imagens foram publicadas nas redes sociais. No vídeo, o senhor é carregado pela neta e por um homem que estava no local e ofereceu ajuda. De acordo com a família, o idoso tem 101 anos e não anda. Ainda assim, os funcionários da agência disseram que para provar que estava vivo e garantir o benefício pago pelo INSS, ele precisava entrar no banco. Sem alternativa, o senhor foi levado no colo até o guichê de atendimento. A cena foi registrada na tarde de ontem e causou indignação nas redes sociais. Hoje, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, anunciou que, em breve, a prova de vida para assegurados do INSS poderá ser feita por biometria, pelo celular ou pelo computador. assim, o beneficiário não será mais obrigado a ir a agências bancárias para provar que está vivo. O sistema está em fase de testes. Demorou muito, mas, talvez, consigamos, ainda, na nossa geração, ver isso funcionando. quando o homem está chegando à Marte e na era dos computadores, o governo impõe às pessoas essa loucura doentia de ter que fazer prova de vida comparecendo a uma agência bancária. Veja, eu estou vivo. Isso é o atraso. Isso é uma vergonha. silenciosa e pouco diagnosticada, a osteoporose mata todos os anos 200 mil pessoas no Brasil. A prevenção e cuidados ao longo da vida são fundamentais para evitar a doença. Ela age discretamente, provoca diminuição da massa óssea. Não há sintomas, a maioria só descobre o diagnóstico quando ocorre a fratura. É um indivíduo que tem uma fratura vertebral espontânea, é um indivíduo que cai da própria altura andando na rua e tem uma fratura do punho ou uma fratura do quadril. A doença está nitidamente associada ao envelhecimento e a alguns fatores de risco que a gente considera muito importantes. Riscos como ingestão excessiva de álcool, cigarro e uso de medicamentos à base de corticoides ou cortisona. As mulheres são mais suscetíveis, principalmente na menopausa quando ocorre a queda de estrogênio, o hormônio que controla o ganho e perda da massa óssea. Dona Júlia, de 76 anos, descobriu a doença aos 50. O diagnóstico precoce foi importante para evitar fraturas. Isso é que é o meu medo, de precisar de qualquer coisa, não poder levantar. Aí eu tomo muito cuidado para não cair. A manicure Joelma cuida da mãe e dela também, já que há uma tendência a ter osteoporose pelo histórico familiar. Cuido da alimentação, tomo colágeno também como ela e caminho, que o médico fala que é uma das coisas mais importantes a fazer, fazer caminhada. Em menor proporção, os homens também são atingidos. 10% dos que estão acima dos 60 têm a enfermidade. O Brasil gasta anualmente 1,2 bilhão de reais em tratamentos relacionados à doença. Estima-se que 10 milhões de brasileiros sofram de osteoporose. A Organização Mundial de Saúde definiu há pouco tempo a osteoporose como uma doença negligenciada e pouco diagnosticada. Para aumentar a longevidade da população, é fundamental adotar algumas medidas, como uma alimentação rica em cálcio, atividades físicas, e suplementação da vitamina D. Só que esses cuidados devem ser ao longo da vida. Se durante a infância e a adolescência eu construir um bom banco de ossos, chances há de que com a perda eu ainda mantenha um osso saudável. Os indivíduos idosos que praticam atividades físicas regulares, eles conseguem reverter ou lentificar a perda óssea que acompanha o envelhecimento e diminuir a chance de ter osteoporose. A vacinação contra o sarampo foi prorrogada na capital paulista até o final de agosto. Jovens de 15 a 20 anos e bebês de seis meses a um ano de idade têm agora até o dia 31 de agosto para tomar a vacina. A decisão de prorrogar o prazo se deve à baixa imunização do público-alvo e pelos últimos números dos casos da doença. O estado de São Paulo teve aumento de 36% em apenas uma semana. Dos 1.319 casos confirmados, 997, cerca de 75%, se concentram na cidade de São Paulo. Além da capital, outros 49 municípios registraram casos da doença no estado. E a campanha também será estendida, mas somente para bebês. O número de casos de sarampo em São Paulo em 2019 já é o maior registrado em duas décadas, segundo a Secretaria de Saúde. O Hospital Público Estadual Alberto Cavalcante, especializado no tratamento de câncer em Belo Horizonte, vai ficar até domingo sem atender pacientes com casos de urgência. Dos quatro médicos que deveriam estar no plantão, apenas um está trabalhando. O pai da Michelle e seu Juscelino de 72 anos está tratando um câncer. Já são mais de dois meses de espera por uma cirurgia. A família faz um desabafo. Ele já estava dentro do bloco, eles tiraram ele do bloco, não fez a cirurgia porque não tinha CTI, porque chegou duas pessoas infartadas e precisava dar a vaga mais do que ele. Falta médico, o atendimento é demorado. O hospital que é referência no tratamento de câncer e também atende urgência e emergência, vai ficar fechado hoje e amanhã. Falta plantonista na enfermaria e dos quatro médicos escalados para o plantão, apenas um está trabalhando. São vários pacientes já internados que ele tem que avaliar, cuidar, medicar. Além do mais, tem uma sala de complexidade que é uma UTI, onde tem pacientes mais críticos que ele não pode ficar abandonando a sala, tem que fazer esse acompanhamento contínuo. O técnico de enfermagem que trabalha no hospital conta que a situação é crítica. Por causa da falta de profissionais, alguns pacientes esperam por atendimento por até 24 horas, mesmo em situações consideradas urgentes. Infelizmente, uma escala defasada de médicos provocou a morte, fez com que uma pessoa em estado grave viesse a falecer em frente ao guichê. ela ficou longas horas com uma classificação de risco e essa classificação deveria ser em poucos minutos levou horas e ela não resistiu, acabou morrendo. A Carla trouxe a mãe, Sandra, de 69 anos, que está se queixando de fortes dores no peito, mas foi informada por um funcionário que o hospital está com o pronto atendimento fechado. Um médico está na unidade e por lá o seu diretor o atendimento está fechado. Estamos orientando se vocês vão para a unidade. Ela falou que infelizmente está fechado, que não tem atendimento, mas não explicou o motivo não, porque a Esperança não tem jeito. A Fundação Hospitalar de Minas Gerais, responsável pela unidade, disse em nota que está reunindo esforços para que os atendimentos sejam afetados da menor forma possível. Incompetência e descaso. Isso é uma vergonha. A jovem que teve o couro cabeludo arrancado em um acidente de kart deve ser transferida para São Paulo. Eduardo Tumajan, namorado da vítima, está desolado. No último domingo, ele viu Débora Estefane Dantas de Oliveira, de 19 anos, ter o couro cabeludo violentamente arrancado quando ela estava pilotando um kart. Os cabelos da moça enroscaram no motor do veículo. Ela está consciente, ela quer tratamento adequado para poder seguir a vida dela normalmente. Débora foi levada para o Hospital da Restauração, no Recife. Aqui, os médicos realizaram duas cirurgias que foram acompanhadas por uma equipe de um hospital de referência em Houston, nos Estados Unidos, por videoconferência. Débora continua internada aqui na UTI do Hospital da Restauração. Ela está consciente se o estado de saúde é estável. A família adiantou que em breve ela deve ser transferida para um hospital especializado em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O planejamento, de como é que vai tirar ela daqui, como é que vai ser o transporte, é essa parte todinha que os médicos estão planejando agora nesse momento. A família espera que a jovem possa voltar a ter uma vida normal. Nunca passamos por uma situação dessa. É difícil, entendeu? De repente, você vê uma pessoa destruída e ela ainda disse tudo o que eu tinha era a minha beleza. E agora, como vai ficar? Eu disse, você vai ficar mais linda ainda por dentro e por fora, como você é. Um dos filhos adotivos da deputada federal Flor de Lis, Lucas dos Santos, disse que recebeu uma mensagem do celular da mãe pedindo para que ele matasse o pastor Anderson do Carmo. Ontem, o Ministério Público denunciou Lucas e o irmão Flávio dos Santos pelo crime. De acordo com reportagem publicada pelo Jornal Extra, Lucas disse à polícia que três meses antes do crime recebeu uma mensagem do celular da mãe à deputada federal Flor de Lis pedindo para que ele matasse o pastor Anderson do Carmo. Ele contou que ligou em seguida para o número e que outra pessoa atendeu o telefone informando que a mãe não estava. Segundo o jornal, Lucas também relatou à polícia que na véspera do crime ele foi procurado pela irmã adotiva Marzi Teixeira da Silva e que ela ofereceu cinco mil reais para que Lucas matasse o pastor. Mas o jovem afirmou que não matou o pai e que tinha medo que ele morresse. O Ministério Público denunciou os irmãos Flávio dos Santos Rodrigues e Lucas César dos Santos pelo homicídio qualificado do pastor Anderson do Carmo. Segundo a denúncia, Flávio fez os disparos e Lucas foi cúmplice porque sabia do plano do irmão e dos motivos e ainda ajudou a comprar a arma. Nossa produção teve acesso à denúncia do Ministério Público. No documento, os promotores afirmam que o homicídio foi cometido por meio cruel e motivo torpe, já que Flávio e Lucas estariam descontentes com a forma que o pastor Anderson administrava as finanças da família. Na quarta-feira, ao encerrar o inquérito sobre a morte do pastor Anderson, a delegada Bárbara Lomba disse que não descarta a participação de Flor de Lis na morte do marido. O crime aconteceu no dia 16 de junho em Niterói, na região metropolitana do Rio. Na época, Flávio e Lucas tiveram prisão temporária de 30 dias decretada pela justiça, mas essa semana a delegada pediu a prisão preventiva deles. A pena prevista para o assassinato é de 12 a 30 anos de prisão. Em nota, a defesa da deputada Flor de Lis diz que não enviou a mensagem para o celular de Lucas. Já a defesa de Lucas dos Santos diz que no mesmo depoimento, ele afirmou ter certeza de que a mensagem que recebeu não foi enviada por Flor de Lis e que a deputada nunca incriminou seu filho adotivo. Três pessoas invadiram com um carro um hospital público de Fortaleza. Elas estavam feridas e queriam ser atendidas. O flagrante foi registrado por um telefone celular. As fotos mostram o portão arrombado e um veículo preto atravessado na entrada do hospital. Também é possível ver marcas de tiros no vidro traseiro. E nesta outra imagem, um homem ferido no banco de trás do carro. O caso aconteceu no hospital Edmilson Barros de Oliveira, conhecido como Frotinha de Messejana na periferia de Fortaleza. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, as três pessoas que estavam no carro, dois homens e uma mulher, foram feridas a bala quando trafegavam pela região. Eles conseguiram seguir até o hospital, arrombaram o portão com o veículo e receberam os primeiros socorros. O homem que estava no banco de trás do veículo teria levado um tiro na cabeça e não sobreviveu. Mas a Secretaria Municipal da Saúde disse em nota que não comenta atendimentos a pacientes. Policiais que não quiseram se identificar disseram que o trio praticava assaltos na região e que um morador teria reagido atirando contra os suspeitos. A mulher que estava no carro ficou ferida sem gravidade, prestou depoimento e foi liberada. A Secretaria de Segurança não deu nenhuma informação sobre o estado de saúde do outro suspeito. A Polícia Civil concluiu hoje o inquérito sobre a morte de Caroline Bittencourt em abril desse ano no litoral paulista. Marido da modelo foi indiciado para homicídio culposo quando não há intenção de matar. O documento foi encaminhado para o Ministério Público e se a denúncia for aceita, Jorge Sistine vai responder judicialmente pela morte da esposa. Para o delegado que investiga o caso, o empresário agiu de forma imprudente ao atravessar o canal entre São Sebastião e Ilhabela em condições de tempo ruim. Segundo o documento, uma testemunha avisou Jorge sobre a possibilidade de temporal. Não há prazo para análise do MP. O empresário não se manifestou sobre a acusação. Caroline Bittencourt morreu ao cair de uma lancha pilotada pelo marido durante um vendaval que atingiu o litoral norte de São Paulo no dia 28 de abril. Ela deixou uma filha. O líder indígena Emira Wayampi morreu afogado e não assassinado. É o que aponta o laudo preliminar da Polícia Técnica do Amapá. Segundo o laudo assinado por dois médicos legistas, Wayampi morreu entre os dias 21 e 23 de julho. O exame apontou uma lesão superficial na cabeça. Ainda, segundo o laudo, não foram encontrados sinais de origem traumática que pudessem ter ocasionado o óbito. O documento conclui que o conjunto de sinais apresentados no exame sugere que a morte do líder indígena foi causada por afogamento. Três panelas de pressão abandonadas na rua e no metrô causaram tensão em Nova York. O esquadrão antibombas precisou ser acionado. Quem conta é a correspondente Luciana Camargo. A polícia de Nova York quer saber por que este homem deixou panelas elétricas de arroz no metrô. Pela suspeita de serem explosivos, a estação que fica próximo ao World Trade Center teve que ser esvaziada por volta das sete da manhã no horário de rush. Várias linhas do metrô foram parcialmente suspensas, o que atrasou a rotina de muita gente. A qualquer hora e em todas as estações de metrô de Nova York, o alto-falante faz um aviso aos usuários para informar a polícia ou a um funcionário sobre qualquer objeto suspeito. Foi isso que aconteceu hoje. Você acha que vai chegar em casa em segurança e aí ouve que tem uma bomba? É desesperador. Uma terceira panela do mesmo tipo também foi encontrada na calçada do Chelsea, um bairro não muito distante da estação Fulton Street. A polícia não informou se os dois episódios têm alguma ligação, mas disse que nenhum deles continha explosivos. Panelas abandonadas são vistas como artefatos suspeitos. Em 2013, durante a maratona de Boston, dois irmãos extremistas islâmicos usaram uma panela de pressão cheia de explosivos como bomba. Três pessoas morreram e centenas ficaram feridas. Luciana Camargo de Nova York para o Rede TV News. No fim da tarde de hoje, uma multidão realizou mais um ato em Hong Kong contra o governo. O protesto foi pacífico. Já na Austrália, houve confusão em manifestação pró-Pequim e pró-Hong Kong. As informações com o correspondente da Rede TV, Marcelo Espíndola. Tanques de guerra, caminhões e tratores do exército chinês continuam perto da ponte que liga Chen Zheng, na China, a Hong Kong. Hoje, durante o dia, os soldados realizaram treinamento no estádio onde estão alojados. Mas a pressão militar parece não intimidar os manifestantes que mais uma vez tomaram as ruas da cidade. Sem serem atendidos pelo governo, os manifestantes agora pedem ajuda internacional. Eles acreditam que, principalmente, o Reino Unido e os Estados Unidos podem impor sanções contra as autoridades chinesas responsáveis por suprimir direitos e liberdade em Hong Kong. Este estudante diz que a Inglaterra, por ter colonizado Hong Kong antes de 1997, deve proteger a cidade e fala que os Estados Unidos podem ajudar com o poder econômico que tem. Por aqui, o ato hoje foi pacífico. Já em Melbourne, na Austrália, o clima ficou tenso. Manifestantes pró-Hong Kong e pró-Pequim ficaram frente a frente e houve muita discussão. Em entrevista à imprensa, o superintendente da polícia de Hong Kong disse que os oficiais têm enfrentado muita pressão e longas horas de trabalho. Ele aproveitou para lembrar que agora atos violentos no aeroporto estão passíveis de prisão perpétua. Autoridades também já proibiram manifestantes de marcharem por grandes avenidas no domingo, mas eles ainda parecem ter fôlego para ir longe e terminaram a assembleia de hoje repetindo por 15 minutos sem parar Fique com Hong Kong, lute pela liberdade. Marcelo Espíndola enviado especial a Hong Kong para o Rede TV News. Hong Kong é muito importante para a China. É o braço capitalista financeiro de Pequim desde antes de ser devolvido ao país comunista pela Inglaterra. Não está sendo fácil para os chineses digamos amestrar como eles diriam a população acostumada à democracia. Mas o governo chinês vai tolerar esses movimentos até certo ponto. Depois vai colocar suas tropas em ação o que pode provocar um morticínio sem precedentes. A Dinamarca afirmou hoje que a Groenlândia não está à venda. A declaração foi uma resposta ao presidente americano Donald Trump que teria demonstrado interesse em comprar a maior ilha do mundo para expandir o território dos Estados Unidos. A ideia de Donald Trump foi revelada pelo jornal The Washington Post. Segundo a reportagem durante reuniões o presidente teria perguntado a consultores se os Estados Unidos poderiam adquirir a Groenlândia. O jornal ainda afirmou que já foram discutidos na Casa Branca assuntos como a legalidade da compra o processo para incorporar um território e também de onde sairia o dinheiro para aquisição. A ministra das Relações Exteriores da ilha reagiu diz que o território está aberto para negócios com os Estados Unidos mas não está à venda. Pelo Twitter o ex-primeiro-ministro da Dinamarca foi irônico e escreveu a sugestão de Trump deve ser uma piada do dia da mentira mas totalmente fora da data. A Groenlândia é um território dinamarquês autônomo e uma das áreas habitadas mais frias do mundo. Atualmente abriga cerca de 56 mil pessoas. Um forte tornado atingiu o nordeste da China nesta tarde. A população da região de Yunku ficou assustada. Moradores registraram os fortes ventos que derrubaram árvores, quebraram faróis e janelas de carros e levaram destroços pelo ar. Não há informações sobre mortos ou feridos. O nordeste da China tem sofrido com tornados e tempestades nas últimas semanas. No sábado, um tufão matou pelo menos 45 pessoas na região. Hora de saber então como fica o tempo em todo o Brasil amanhã com Igor Silveira. Olá, boa noite. A semana está acabando, o tempo fica firme e o sábado será de sol em boa parte do Brasil. No nordeste, um sistema de alta pressão continua mandando umidade e frio para o sul da Bahia e nas demais áreas o sol aparece entre nuvens sem possibilidades de chuva. No centro-oeste, o tempo fica firme em toda a região e a temperatura segue estável. Em Cuiabá, a máxima pode chegar aos 35 graus. No sudeste, o sol aparece entre nuvens em Minas Gerais e no Espírito Santo. Nas demais áreas, o tempo fica firme sem possibilidades de chuva. No sul, a previsão é de pancadas isoladas no início da tarde, principalmente nessa área mais escura do Rio Grande do Sul. No restante da região, o sol predomina e a temperatura continua estável. Em Florianópolis, a máxima não passa dos 24 graus e em São Paulo, a temperatura pode chegar aos 27 graus. E se você quer saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da RISTV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até amanhã. Em Rondônia, a falta de chuva pode parar a travessia de balsas e embarcações no Rio Madeira. No horizonte, tem água a perder de vista. Afinal, estamos na floresta amazônica, a terra das chuvas abundantes. Porém, neste momento, prevalece a estação da estiagem. São três meses em que as chuvas reduzem drasticamente. Sem chuva, o fogo com as queimadas se espalha pelos campos, invade as rodovias, deixando a população em risco. Da terra para a água. Nesta época, o Rio Madeira, o principal afluente do estado, também sofre com a escassez de chuvas. Hoje, o rio amaneceu no trecho em Porto Velho com 4 metros e 96 centímetros, um metro acima do registrado no mesmo período do ano passado. Caso siga baixando, a Marinha do Brasil poderá emitir um alerta proibindo a navegação noturna. Quando o nível do rio baixar de 4 metros, a navegação noturna é proibida para o comboio. Se o rio apresenta um volume baixo em suas águas, a navegação também sofre restrição. Uma das causas para isso são os bancos de areia que podem surgir ao longo do rio. A ameaça de uma embarcação viral em Calhá é alta. Com o período da vazante, a recomendação da Marinha do Brasil é a de sempre manter a cautela. Nesta época do ano, outro inimigo está logo à frente, ou melhor, entre nós, a fumaça. A incidência de fumaça em todo o percurso reduz a visibilidade das embarcações de passageiros e comboios que descem e sobem no rio Madeira. Com a fumaça também existe a perda de visibilidade, o que afeta bastante a segurança da navegação. Como tem sido, por exemplo, agora nesse período do ano com as grandes queimadas, já existe algum tipo de relato de acidente com embarcações ou ainda não chegou a isso? Não, isso funciona também muito devido à orientação da marinha, as orientações da marinha e também da intensificação das ações de inspeção naval. Neste período do ano, os trabalhos de inspeção naval pela Delegacia Fluvial da Marinha do Brasil aumentam. Para quem navega, para quem usa o rio, faz do rio a sua estrada, mantenha sempre ali o cuidado a qualquer. É atenção total, principalmente no trecho compreendido entre Carama até a cidade de Porto Velho. Um lugar abandonado que serviu para despejo irregular de lixo por muitos anos, hoje conta com quase 30 mil árvores nativas da Mata Atlântica. Tudo graças à iniciativa de um empresário que resolveu por conta própria transformar uma área de 320 mil metros quadrados em uma reserva natural em São Paulo. Está vendo essa quantidade de árvores? Pois é, há 16 anos elas simplesmente não existiam. Ao todo são 28.883 árvores plantadas de 164 diferentes espécies. As árvores deram vida não só para quem passeia ou se exercita aqui pelo parque, mas também para os motoristas. É que toda essa área verde fica no meio de uma movimentada avenida aqui da Zona Leste de São Paulo. do alto o que se vê é um corredor verde em meio à paisagem urbana. E o responsável por essa transformação toda foi o seu Hélio de 68 anos. aqui era uma área suja, estacionamento dos comerciantes, não era parque, era uma área pública. E numa das minhas caminhadas daqui eu resolvi mudar. Falei, nossa, isso não pode continuar do jeito que está e tenho que mudar. E para mudar tudo isso daqui eu tive que mudar o Hélio primeiro. Então eu mudei o Hélio e quando você muda você mesmo você é capaz de mudar todo o entorno. E ele não para não. A meta dele é chegar a 50 mil árvores plantadas. Eu costumo dizer que parques como esse, por exemplo, curam, curam a principal doença do planeta hoje que chama-se depressão. Então quando você caminha numa área verde como estão aqui agora, isso daqui cura. Toda essa sabedoria e empenho deu ao nosso plantador de árvores o reconhecimento de quem frequenta o parque. Depois que o seu Hélio veio plantando árvores uma a uma e chegou essa quantidade aqui inacreditável, é uma coisa de louco. Temos que agradecer a ele. Realmente, ele não pensa em só a gente, mas sim nas relações futuras. A árvore é bem melhor, respira o ar das árvores, as árvores é vida, né? E com o apoio tudo fica mais fácil. O Everaldo e o Edson abraçaram a ideia e há alguns anos ajudam o seu Hélio nessa jornada. Eu conheci o seu Hélio pela internet, me aproximei e juntamos aqui os nossos esforços. Para nós é um privilégio porque realmente beneficia toda a população do entorno. É um amor incondicional. Vou plantar árvores até o último dia da minha vida. Parabéns, maravilhoso. Hoje teve convocação da seleção brasileira para os amistosos que vão acontecer em setembro contra a Colômbia e o Peru. O técnico Tite inovou na lista, mas não excluiu o atacante Neymar. A repórter Talita Ribeiro tem as informações. Na lista dos 23 jogadores algumas surpresas. Começando pelo gol. Com a lesão de Alisson foram chamados Ederson do Manchester City, o Everton do Palmeiras e o jovem Ivan da Ponte Preta. Na lateral Alexandro da Juventus, Daniel Alves do São Paulo, Éder Militão do Real Madrid e Fagner do Corinthians. Além de Jorge do Santos que volta a ter chances na seleção. Hoje só de saber que eu estou nessa lista é muito importante para mim. Agradecer primeiramente a Deus e a minha família que sempre esteve comigo nesses momentos. Então é hoje somente agradecer mesmo e comemorar essa vitória. Mas é uma conquista para mim. Na zaga, além da dupla do PSG Marquinhos e Thiago Silva, um novato, Samir da Udinese da Itália. No meio tem o retorno de Fabinho que ficou de fora da Copa América além de Arthur e Felipe Coutinho do Barcelona, Casimiro do Real Madrid, Alain do Napoli e Lucas Paquetá do Milan. Para o ataque, David Neres do Ajax, Roberto Firmino do Liverpool e Richarlison do Everton. Outra novidade é o atacante do Flamengo Bruno Henrique, convocado pela primeira vez. Mesmo sem atuar em partidas oficiais e no meio do embrólio de onde vai jogar nessa temporada europeia, o atacante Neymar que ainda pertence ao Paris Saint-Germain segue com prestígio na seleção e foi novamente chamado por Tite após uma longa conversa com o craque. Esse Tite eu estou feliz, estou bem, já venho trabalhando normalmente há uma sequência de tempo. Um atleta do nível da qualidade do Neymar, a seleção brasileira e eu enquanto técnico não vou prescindir nunca. O ator americano Peter Fonda morreu hoje aos 79 anos. Ele ficou famoso pelo filme Easy Rider ou Sem Destino, um marco na contracultura do fim dos anos 60. Peter Fonda ganhou um globo de ouro e foi indicado duas vezes ao Oscar. Nasceu em Nova York e fazia parte de uma família de atores, filho de Harry Fonda e irmão de Jane Fonda. Começou a carreira na Broadway e os elogios e prêmios o levaram ao cinema. Peter Fonda tem ainda na carreira filmes mais recentes como Os Indomóveis, Motoqueiro Fantasma e Fuga de Los Angeles. Segundo a imprensa local, o ator tinha câncer, sofreu uma insuficiência pulmonar e morreu em casa em Los Angeles. Ele deixa dois filhos. O Rede TV News fica por aqui. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite e até amanhã. Tchau, 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 tchau. E aí